Eu queria que você se apresentasse. Quem é o Tiago Giovanoni por Tiago Giovanoni? Por Tiago Giovanoni, vamos lá. Bom, eu sou o Tiago Giovanoni, tenho 43 anos, tenho 3 filhos, né? Sou casado, tenho 3 filhos, 2, 4 e 6 anos, né? Escadinha. E comecei nas apostas esportivas, conheci as apostas esportivas em 2014 para 2015, né? Eu falo 2015, né? Então, eu acho que como a maioria dos apostadores conheci, talvez não da forma correta, né? Ah, ganhe dinheiro sentado no sofá, né? Aquela propaganda. Aquela propaganda que, né? Depois que tu aprende, que tu conhece, que não é bem assim, não é a facilidade com que se vendia, né? Então, foi assim que eu comecei nas apostas. Claro, obviamente quebrei algumas bancas até aprender, né? E aí depois fui evoluindo, fui crescendo, assim, nas apostas, fui conhecendo os mercados, testei muitos mercados, né? Eu comecei, quando comecei em 2015, eu fui para o Match Odds, fui para o mercado de gols, né? Então, fui testando vários mercados, mas eu notei que esses mercados eu ficava, assim, no zero a zero para quebrar a banca mesmo, né? Então, eu não... E aí, quando... Aí, continuei com esses mercados, né? De teimosos, sem gestão, sem nada, mas comecei a ver o mercado de cantos e comecei a também apostar em escanteios. Eu via que a banca durava um pouco mais de tempo, quebrava igual, mas durava mais tempo. E aí, ué, como que está durando mais tempo? E aí que eu fui começar a planilhar, né? E analisar os resultados e eu vi que o que segurava a banca por mais tempo era os escanteios. E eu, ué, então, ué, tem alguma coisa aqui, né? E aí que eu comecei a focar lá de 2016. Em 2016, eu resolvi, então, estudar esse mercado. Tinha até, na época, um curso de escanteios. Eu comecei a fazer esse curso, coloquei em prática as técnicas que, enfim, que tinha lá no material do curso. Foi bem bacana, assim, foi bem legal para a época. E aquilo que começou a segurar, começou a segurar a banca, assim, viva, né? Por mais tempo. E aí, então, esse foi o meu início. Ainda de forma muito amadora, eu comecei, na verdade, me tornei profissional nas apostas esportivas que a gente chama hoje, né? Profissional que eu falo, assim, com método, com técnica, com gestão de banca, com mindset mais bem apurado e desenvolvido. Lá em 2019, que foi quando eu conheci o Danilo Pereira. De tanto quebrar a banca, eu não aguentava mais aquilo. Tem que fazer uma coisa certa, né? Como é que eu ajo de forma correta? Como é que eu, de fato, posso ser lucrativo nesse mercado? Será que é possível? E aí, comecei no YouTube a pesquisar, vários apostadores, eu encontrei lá, te encontrei. Encontrei também o Netuno, eu lembro muito bem. Claro, uma via trader da coisa, mas encontrei também o Danilo Pereira. Uma das primeiras frases que eu lembro, no vídeo que eu vi do Danilo, ele dizia assim, olha, você pode sim ganhar dinheiro com as apostas esportivas, mas não é fácil. E aí, era o contrário do que aquela facilidade que tinha sido vendida em 2015, quando eu comecei. E eu pensei, ó, esse cara tá falando uma coisa que é diferente do que eu ouvi, ou seja, é possível, posso acreditar nisso, mas não é fácil. E aí, eu gostei dessa conversa dele, senti muita sinceridade nele naquilo. E aí, comecei a consumir vários conteúdos dele no YouTube, muita coisa gratuita, consegui colocar em prática também, mas eu queria mais. E o a mais aí, que eu, um dos vídeos dele, tinha lá a divulgação do curso Aposta de Valor. E aí, foi quando eu resolvi, em março de 2019, fazer o curso de valor Turma 6. E aí, que eu, dali pra frente, eu sempre falo assim, estando o Danilo presente ou não, um divisor de águas pra mim, depois do curso, assim, foi... Muito massa, cara. É uma mudança, uma transformação muito grande mesmo. Assim, você parou de quebrar a banca ali em 2016, mais ou menos, não foi? Não, eu, em 2016, eu ainda quebrei banca, né? Sim. Em 2016. E o que é que faz uma pessoa quebra a banca? Por que era que você quebrava a banca? Por que as pessoas quebram bancas, cara? Sabe por quê, Celso? Eu já vou te dizer porque é teimosia. Aqui a cabeça... No meu caso, tá? Vou dar o meu relato. Cabeça fraca no sentido de mindset, assim, muito, muito fraco mesmo. E, assim, uma que é a teimosia de tu continuar fazendo o que não tá dando certo, né? E outra que tu não tinha... Eu não planilhava, eu anotava algumas entradas, eram só algumas, eu não tinha anotação de tudo que eu fazia. E outra coisa que era totalmente sem gestão. Então, veja, eu até contei essa história no BetMasters, né? Sim, sim, você foi palestrante lá. Isso, eu contei essa história lá, que em janeiro... Então, eu fiz todo o meu treinamento aquele de escanteios, eu comecei a ter um lucro ali legal, e eu pensei, cara, vou... Beleza, vou colocar uma banca um pouco maior. Coloquei uma banca, na época, assim, pra mim era muito grande, né? 2 mil em janeiro de 2017. E em junho do mesmo ano, essa banca virou 12, cara, né? Eu pensei, cara, nossa! Aí, como é que a gente... O Netuno fala muito disso, o super-homem das apostas, né? Tu se acha o... Nossa, o grandão. Eu tava me achando. Não tem ninguém melhor que eu. Bem feito pra mim, porque no segundo semestre do mesmo ano, cerca de 3, 4 meses até outubro, eu tinha conseguido quebrar tudo. A sorte é que eu tinha sacado os 2 mil que eu tinha investido, e eu usei ainda, acho que mais mil, mil e pouco, pra pagar algumas contas de casa. Mas o resto foi tudo. Foi tudo porque... Justamente por isso, porque fazia entrada sem gestão. Veja, uma banca de 2K, eu fazia entrada de 1K. E 50% da banca não pode, sabe? Você tinha muita confiança no jogo e apostava mais do que devia, né? Exato, exato, exato. E por conta da agressividade, você chegou onde você chegou. Mas por conta da agressividade, você também parou onde você chegou. Exatamente. Como eu tava indo... Assim, eu acertava muito mais do que errava por conta disso e da agressividade que eu cheguei também muito rápido no resultado que eu tive até junho de 2017, eu também quebrei de forma muito rápida. Porque, obviamente, a gestão uma hora te cobra, né? E aí, como eu não tava fazendo, não fazia de forma correta, muito rápido que eu comecei a perder. E aí, junto com isso, entendo eu na época que faltou muito da cabeça. Porque assim, beleza, coloquei uma grana lá que... Coisas que eu fazia que vinham dando certo. Aí começou a dar errado. Cara, não pode ser. Mas sabe que isso não pode acontecer. Tu ia lá e colocava um valor, às vezes, maior do que eu tinha. Ah, eu coloco 100 reais numa aposta. Eu vou colocar 300 agora, porque não pode ser. Agora vai dar. Mas assim, em um jogo que tu não tinha feito análise anterior, não tinha... Um jogo que apareceu ali no live agora, é agora. Vou recuperar o que eu perdi. Recuperar o que eu perdi. Recuperar o Hedney. Então isso, na época, eu não sabia nada disso e, cara, foi um desastre. E aí que... Assim, eu cheguei a pensar em desistir. Acredito, eu cheguei lá, porque em outubro eu perdi essa banca, né? E acho que foi... De outubro a novembro eu fiquei um mês sem fazer nada. Cara, não pode ser. Mas sabe quando vem uma vozinha, assim, aquela vozinha que fica no teu inconsciente falando Cara, mas olha só, tu conseguiu ganhar um valor legal. De forma incorreta, sem gestão, sei lá. Mas tu conseguiu. Então, por que que tu não olha pra esse lado que te fez chegar onde tu chegou? Mas tenta fazer de forma correta. Procura, começa a estudar. Vai atrás. Não tá dando certo como tu tá fazendo. E aí que eu... Então eu fui pro YouTube, comecei. Aí que eu encontrei o Danilo. E aí que as coisas mudaram. Você fez o curso Aposta de Valor. E no curso, o Danilo não ensina a aposta sobre escanteios. Ele ensina handicap asiático, esse tipo de coisa. Se especializar nas ligas do Brasil. A metodologia do Danilo é muito boa. Que eu também passei por essa escola de precificação. Que eu não entendia de precificação. É um pouco antes de você, foi em 2017. E aí, do curso, você não fez... Você chegou a fazer tudo que o Danilo falava? Ou você adaptou logo de cara? Como foi esse processo de 2019? Sim, eu fiz sim. Enfim, as fair lines que ele passava, o método dele, o sistema que ele tinha. Eu fiz tudo. Eu coloquei em prática, sim. Eu lembro que eu fazia, eu analisava os jogos. Mas eu também demorava bastante tempo pra fazer a análise. Claro, é uma análise bem robusta. É muito completa a análise dele. No curso que ele ensinou. Então, eu fazia, assim... Do início ao fim, de cabo a rabo, como a gente fala. Tudo certinho. E fazia toda a análise. E chegava... E tava tendo bons resultados. Só que aquilo, assim... Na época, eu tava... Eu via que eu queria uma coisa que fosse mais prática. E eu queria poder conseguir analisar mais ligas. Trabalhar com mais ligas. De forma mais prática. Que continuasse me dando lucro. Mas que não tomasse tanto o meu tempo. Porque tinha trabalhos, enfim, família, já outras coisas. Que eu não queria que tomasse tanto o meu tempo. E também, eu queria adaptar aquele resultado de janeiro, enfim, até junho de 2017. Eu queria conseguir aquilo de volta. Eu queria voltar a trabalhar com o mercado de escanteios. E queria adaptar, de alguma forma, o curso ao mercado de escanteios. Não tinha nada. Não sei hoje. Mas, assim... Não tinha nada no curso do Danilo, de fato, sobre o mercado de escanteios. Mas eu pensei... Cara, eu acho que dá pra adaptar isso aqui. Aí fui pegando, assim... Coisas que tinham no curso. Que eu... Que com a minha experiência prática, né? De 2016, 2017. Trabalhando muito focado no mercado de escanteios. Eu via que dava pra adaptar. E comecei a testar. Comecei a desenvolver o método. Final de... Final de 19 pra início de... Metade de 19 ali pra final desse mesmo ano de 2019. Eu comecei já a colocar em prática o método. E, assim... O meu método de escanteios, na verdade, ele é baseado em três pilares. Sim. Então, em cima desses três pilares que eu desenvolvi... E comecei a colocar em prática. Comecei a testar. Brasil A e Brasil B. Porque é onde eu conhecia mais os times, as equipes, os treinadores. Enfim, comecei a testar aí pra ver como é que ia responder. É onde eu conhecia mais os times, as equipes, 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 Obrigado.